O Peru apreendeu mais de uma tonelada de cocaína no valor de 46 milhões de dólares. As drogas que seriam levadas à Espanha tinham imagens dos traficantes famosos Joaquim El Chapo Guzmán e Pablo Escobar e estavam escondidas em pacotes de peixes. É um duro golpe, mas não o suficiente. É um trabalho contínuo e perseverante para conseguir erradicar este tipo de crime. O Ministério do Interior afirmou que a polícia prendeu oito peruanos e quatro colombianos e apreendeu armas de guerra, munições, veículos e imóveis. O Peru é um dos maiores produtores de cocaína do mundo. Segundo analistas, a produção anual varia entre 280 e 320 toneladas da droga.